Exclusivo, o Fantástico teve acesso a gravações feitas pela Polícia Federal durante outra operação no estado da Paraíba, a PES de Barro, deflagrada ontem para investigar o desvio de verbas na construção de uma adutora no Sertão Paraibano. O Ministério Público Federal denunciou o deputado federal Wilson Santiago, o prefeito de Uiraúna, João Bosco Nonato Fernandes, que está preso, e outras cinco pessoas por crimes como organização criminosa e corrupção passiva. As investigações contaram com a ajuda de um delator, dono de uma empresa contratada para construir a adutora no interior da Paraíba. O empresário só ganhou a licitação em troca da promessa de pagamento de propina para os políticos. E a PF gravou várias entregas de dinheiro, inclusive para o prefeito da cidade de Uiraúna, tudo feito com autorização da justiça. A imagem está borrada para preservar o delator. Este vídeo foi feito no dia 23 de outubro deste ano, num quarto de hotel no município de Sousa, na Paraíba. Quando o prefeito de Uiraúna, João Bosco Nonato Fernandes, do PSDB, chega no quarto, uma câmera escondida pela PF registra a movimentação. O colaborador conversa com o prefeito e estende a sacola. Segundo o relatório da PF, dentro estavam 25 mil reais. De acordo com o delator, o dinheiro era para o deputado federal Wilson Santiago, do PTB. Uma assessora do parlamentar tinha pedido para deixar o dinheiro com o prefeito. Na sequência, segundo a Polícia Federal, o vídeo mostra o prefeito tirando o dinheiro da sacola e o escondendo na roupa. A imagem está parcialmente coberta pela cadeira. Dias depois, o delator participou de outra entrega de dinheiro, desta vez na capital federal. O vídeo foi gravado no dia 7 de novembro deste ano. O secretário parlamentar Israel Nunes de Lima, que segundo a polícia trabalhou no gabinete de Wilson Santiago até março deste ano, aparece chegando no aeroporto de Brasília. Repare que ele está apenas com uma mochila. Em uma mesa na praça de alimentação do aeroporto, o delator o espera com outra mochila, que segundo as investigações, tinha 50 mil reais. A Polícia Federal estava acompanhando o encontro de longe. Quando Israel Nunes de Lima chega, eles conversam rapidamente. Em seguida, o secretário parlamentar levanta e pega também a outra mochila, trazida pelo delator. Vai embora levando 50 mil reais em dinheiro vivo, de acordo com a investigação. Israel foi filmado saindo do aeroporto e a Polícia Federal ainda seguiu o carro em que ele estava pelas ruas de Brasília. Ele foi direto para a Câmara dos Deputados. Nas últimas semanas, segundo o relatório, a Polícia Federal também flagrou uma assessora do deputado federal Wilson Santiago pegando dinheiro em um hotel em Brasília. O rosto da assessora está borrado porque ela não foi denunciada. Os investigadores monitoraram a saída dela. De lá, ela foi direto para o apartamento do deputado. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, todas essas entregas de dinheiro eram repasses de propina para o deputado federal Wilson Santiago e outros integrantes do esquema. A investigação afirma que o deputado recebeu 1 milhão e 200 mil reais e o prefeito 630 mil reais. A defesa de Wilson Santiago afirmou que a operação teve como base informações de um delator que buscou se favorecer e criminalizar o trabalho do deputado e que Wilson Santiago está à disposição da Justiça. A defesa de Israel Nunes declarou que o delator vem fabricando evidências fora do contexto para seu favorecimento pessoal e que a verdade será restabelecida durante o processo. Hoje não conseguimos contato com a assessoria do prefeito João Bosco Nonato Fernandes. Ontem a assessoria afirmou que o prefeito não se recusou a colaborar com as investigações e que ele vai provar sua inocência, mas que só vai se pronunciar depois de ter acesso a toda a investigação.